Está encontrando dificuldades com o raciocínio lógico para o concurso da PM Santa Catarina? Então, esse vídeo é para você. Sejam bem-vindos a mais uma estreia aqui no nosso canal. Para quem não me conhece, sou o professor Marcão. E junto com o professor Renato Oliveira, através do método MPP, ajudamos nossos alunos a aprender raciocínio lógico de uma forma rápida e simples. E nesse vídeo de hoje está aqui, pessoal, tudo lindo. A PM Santa Catarina desvendada em cinco questões. Repete aí na sua casa. Para cima deles. E não deixe o inimigo agir. E juntos conseguiremos essa vaga. Eu tenho certeza disso. Antes de começarmos a trocar uma ideia, inscreva-se em nosso canal e ative as notificações, o famoso sininho. Por quê, Marcão? Então, sempre que rolar um vídeo, sempre que rolar um conteúdo, aqui no canal, vai chegar a publicação, vai chegar a notificação para você. Legal? E antes de começarmos, vamos ao nosso combustível. Vamos a mais um depoimento de um membro da família MPP. Olha que depoimento bacana, pessoal, do Wallace Camargo. Vamos lá. Quero deixar meus agradecimentos aqui aos professores Marcão e Renato Oliveira. Por salvar as nossas vidas através do método MPP. Olha que bacana. Conheci vocês por uma prima que foi aluna presencial. E hoje ela é funcionária pública da prefeitura. Fiz a prova de agente educador do Rio de Janeiro. E graças a vocês, acertei seis questões. Coisa que antes era quase que impossível de acontecer. Virei fã do método e, a partir de hoje, não temo mais a matemática. Risos. Obrigado. Fiquem todos com Deus. O Wallace Camargo. O Wallace, muito obrigado aí pelo seu depoimento. E, cara, isso mostra que, realmente, se você acreditar, se você der o primeiro passo, o resultado vem. E essa prova de agente educador, pessoal, ela foi uma prova atípica. Ela veio num nível muito elevado. Muito elevado mesmo. Vários alunos aí reclamaram e, realmente, com razão. E a prova, ela veio violenta. E a galera que estudou com a gente, pessoal, conseguiu se safar. Graças a Deus. Mais um concurso que tivemos aí vários aprovados. E agora, pessoal, sem mais delongas, vou fazer aqui a transição para ter espaço. Cara, vamos juntos. E vamos lá. Vamos dar início à nossa aula para PM Santa Catarina. Falta poucos dias aí para a prova. E vamos lá. Vamos dar uma moral nesse aulão. Olha aí, pessoal. Está aqui as nossas redes sociais. Troco likes e sigo de volta. É, é isso aí. Vá lá no meu Instagram, tá? Tem a página e tem o Instagram. Eu uso mais o Instagram, pessoal. O Insta, tá? Estou sendo sincero aí com vocês. Eu uso mais o Instagram. Então, está aqui. A minha rede social é muito simples. É só você colocar lá, arroba, marcão, MPP. Simples assim. E a gente troca uma ideia. Beleza? Agora, pessoal, caneta e papel na mão. E simbora para a nossa primeira questãozinha. Rumo à aprovação. Vamos lá. A partir de três sentenças a seguir e de seus respectivos, olha aí, ó, valores lógicos, a alternativa que corresponde ao valor lógico da proposição. Nessa ordem é, aí vem aqui os valores, ó, considere, P verdadeiro, Q falso e o R verdadeiro. Então, vamos lá. Vamos colocar aqui as sentenças. Beleza? Então, simbora, pessoal. Vamos lá. Caneta e papel na mão. Energia lá em cima. E vamos lá. Primeira proposição. Está meio, né? Está pequenininha aqui, ó. Eu vou colocá-la aqui. Vou aumentar aqui. Vamos lá. O tamanho da letra e dos conectivos. P, O, Q e R. Legal? Então, vamos lá. Vamos achar o resultado dessa proposição. Deixa eu arrumar aqui um pouquinho. Vou enfeitar aqui mais um pouquinho. E vamos lá. Então, essa é a proposição composta que vamos encontrar o valor lógico. Essa é a primeira. Então, vamos lá. Qual é o valor da letra P, pessoal? Já está ali, ó. O P é verdadeiro. Já está aqui, ó. O P é verdadeiro. Só que quem é o cara que está aqui no meio, pessoal? Quem é o cara que está aqui no meio? O cara que está aqui no meio é o O. Não é isso? O que que diz a tabuada do O, pessoal? Vamos lá. Tudo F dá F. Caso contrário, está a ver. Em outras palavras, só tem uma situação que dá FALSO. Eu vou até voltar aqui. Só tem uma situação no O que dá FALSO. É quando tudo é FALSO. Cabeça de gelo. Então, pessoal, se um for verdadeiro no OU, já garante que o resultado é verdadeiro. Independente da outra proposição. Então, no OU, para dar verdade, basta ter um verdadeiro. Então, pessoal, deixa eu voltar aqui com a tela. Qual é a conclusão lógica que nós chegamos aqui? Se tem um verdadeiro, o resultado já é o quê, pessoal? Verdadeiro. Independente da outra proposição. Então, essa primeira proposição lógica, ela é verdadeira. independente desse resultado. Legal? No OU, se um for verdadeiro, grava isso. Já garante que o resultado é verdadeiro. Agora, vamos lá. Para a segunda proposição. Deixa eu aumentar aqui a letra e o conectivo. P E Q OU R Beleza. Vamos lá. Qual é a jogada aqui? O P é verdadeiro. Já sabemos disso. Só que quem é o cara que está aqui no meio agora? O cara que está aqui no meio é o E, pessoal. Aí, a parada é diferente. O que diz a tabuada do E? Tudo V dá V. Caso contrário, dá F. Então, a primeira sendo verdadeira, não garante nada. Então, aqui eu tenho que fazer a segunda. Encontrar o valor da segunda parte. Vamos lá. O Q. Qual é o valor do Q? Falso. O R. Qual é o valor do R? Verdadeiro. No OU, dentro do parênteses. No OU, se 1 é verdadeiro, já garante que o resultado é verdadeiro. Sim ou não? Então, falso com verdadeiro no OU vai dar verdadeiro. E verdadeiro com verdadeiro no OU vai dar verdadeiro. Então, as duas proposições, o valor lógico é verdadeiro. Então, o nosso gabarito é a letra A, D, aprovado na PM Santa Catarina. Pessoal, simbora para a nossa próxima questãozinha. Vamos lá. Olha aí. Considerando que os símbolos representam negação... Já foi legal com a gente. Conjunção, disjunção e implicação, respectivamente. Qual a combinação de valores, verdade, resulta numa interpretação falsa para a fórmula? Pessoal, qual é o caso? Qual é o caso? Qual é o único caso? Coloca aí no bate-papo. Que uma condicional é falsa. Ou seja, o sem-tão é falso. Pessoal, já fizemos várias questões relacionadas a esse assunto. Olha, ele está falando que essa proposição aqui, ela é falsa. Aí eu estou perguntando o seguinte. Qual é o único caso que uma condicional é falsa? Aí tem vários macetes, né, pessoal? Vera Fischer é feia. Vai fugir, foge. Não é isso? Então, só tem um caso aqui que dá falso. Vamos lá. Quando a primeira é verdadeira... E a segunda é o quê, pessoal? Falsa. Então, na condicional, só tem um caso que dá falso. Quando a primeira é verdadeira... E a segunda parte é o quê? Falsa. É isso? Vera Fischer é feia. Vera Fischer é falsa. E tem vários macetes para a gente gravar isso daí. Então, pessoal, agora ficou fácil. Vamos lá. Agora eu vou olhar... Dentro dos parênteses. Olha aqui nesse caso aqui, pessoal. Aqui dentro do primeiro parênteses, temos aqui várias conjunções. Conjunção é o conectivo E, o chapéuzinho. E qual é o único caso no E que dá verdade, pessoal? Quando tudo é verdade. Tudo V dá V. Então, só tem um caso que é verdadeiro no E. Que dá verdadeiro. Quando tudo é o quê? Verdadeiro. Então, uma coisa já é certa. O A é verdadeiro. O C é verdadeiro. E o D é verdadeiro. Então, já temos aí... Já encontramos o valor de três proposições. Falta agora só encontrar o valor do B. Para a gente fechar. Aí, vamos lá. Nesse caso aqui, temos o conectivo OU aqui no meio. O Vzinho representa o OU. Não é isso? Qual é o único caso no OU que dá falso? É quando tudo é falso. Então, essa primeira parte aqui tem que ser falsa. E essa outra parte aqui também tem que ser falsa. Por quê, Marcão? Porque só tem um caso que dá falso no OU. Quando tudo é falso. Eu vou botar até de outra cor aqui. Então, só tem um caso no OU que dá falso. Quando tudo é falso. Aí, vamos lá, pessoal. O A já sabemos que é verdadeiro. Só que aqui dentro desse parênteses tem o E. Para dar falso no E, tem que ter pelo menos um falso. Então, se o primeiro é verdadeiro, o segundo tem que ser falso. Então, já sabemos que a negação do B é falsa. Bom, se a negação do B é falsa, o B é verdadeiro. Sim ou não? Marcão, e o D, Marcão? O D é verdadeiro. Já encontramos o valor dele. Só que aqui é a negação do D. Então, a negação do D, ela é falsa. Aí, pessoal, concluímos a questão. Qual é o valor do B? Pô, Marcão, o valor do B é verdadeiro. Está aqui, ó. Aí, pessoal, fechou. A, B, C e D são o quê? Verdadeiros. Legal? Gabarito. Letra B de bola. Show? Então, pessoal, tem que saber a tabela verdade. Tá? Vou até voltar aqui no cantinho. Deixa eu voltar aqui. É o inimigo agindo aqui na nossa aula. Estou indo passo a passo com vocês, devagarinho, né? E você tem que lembrar dos conectivos. Vou até fazer uma brincadeira aqui com vocês. Vou colocar aqui até a minha imagem aqui para você ficar ligado aí. Vamos lá. Qual é a jogada, pessoal? Ó, para quem não lembra. E, repete aí na sua casa, ó. E, ou. Beleza? Ó, repetindo. E, ou. Ou. C, então. E C, e somente C. Legal? Repetindo, ó. Para quem não lembra. E, ou. Ou. C, então. E C, e somente C. Legal? Beleza? Então, pessoal, vamos lá. Recapitulei aqui com vocês. Eu sempre faço, né? Essa brincadeirinha para você memorizar aí os conectivos lógicos. Beleza? Vamos lá, pessoal. Tudo lindo. Simbora para a próxima questão. Olha a próxima questão aí. Vamos lá. Deixa eu pegar aqui o marca-texto. O amarelo. E vamos lá. A negação da afirmação. Aí, pessoal, entramos na lógica, né? Dos predicados, das proposições categóricas. Sempre cai uma dessas. Tá? Sempre cai. E é muito fácil. É só você decorar o macete, ó. A negação da afirmação. Todos os soldados são oficiais. O que que diz o macete, pessoal? Pra negar o todo... Pra negar o todo... Utilizamos o PEA, mas não. O que que significa o PEA, mas não, pessoal? Significa o seguinte. Ó, vamos lá. O PEA é de pelo menos. O E é de existe. E o A é de algum. Em outras palavras, existem três maneiras de negar essa frase. Vamos lá. Vou até aparecer aqui de novo. Vamos lá, pessoal. Um exemplo que eu sempre passo pros meus alunos no curso de teórico. Tá lá. Todo policial é honesto. Aí eu quero negar essa frase. Pô, todo... Qual é a regrinha pra negar o todo? É o PEA, mas não. Então existem três maneiras. O P ficaria como? Pelo menos... Um policial não é honesto. Existe um policial que não é honesto. Ou algum policial não é honesto. Então, pessoal. Vamos lá. Deixa eu sair daqui. Eu quero que você coloque aí no bate-papo as três formas pra negar o todo. Vamos lá. A primeira delas seria usando o quê? O pelo menos. Vamos lá. O PEA de pelo menos. Então ficaria como? Pelo menos... Um soldado... Não é o quê, pessoal? Oficial. Essa seria a primeira forma. Qual seria a outra? Existe... Um policial... Que não é oficial. E a outra forma, que seria usando o algum... Utilizando o algum na frase... Ficaria algum... Soldado... Não é... Oficial. Eu acho até que eu falei... Eu confundi com o exemplo que eu dei. Então volta a ficha aí. Vamos lá. Volta a ficha aí. Eu acho que eu... Eu embolei os exemplos. Então vamos lá. Vamos lá, pessoal. Deixa eu fazer aqui de novo. Que eu não lembro. Às vezes dá esse... Lápis aí... A memória falha um pouco. Então vamos lá, pessoal. O todo. Vai negar o todo, é o pé, mas não. Então eu poderia usar o P. O P de pelo menos. Então ficaria pelo menos... Um soldado... Não é... Oficial. Ou... Existe... Um soldado... Que não é... Oficial. Ou... Eu poderia usar o algum. Algum soldado... Não é... Oficial. Olhando essa questão aqui, pessoal. Ele usou... O pelo menos. O P é de pelo menos. Olhando aqui as opções... Qual seria o nosso gabarito? A letra é... Pelo menos... Um soldado... Não é... Oficial. E isso vai cair... Na tua prova. Então, pessoal. O macete está dado. Simbora... Para a próxima questãozinha. Olha aí. Questãozinha de argumentos. Isso aí... Também é tema... Certeiro. Vamos lá? O que ele pergunta lá no final, pessoal? Olha aí. Considere... As sentenças... A seguir. Aí ele te dá aqui algumas... Proposições. Algumas sentenças. Aí no final está lá. É correto afirmar que... Então, pessoal. Uma sequência de frases. Uma sequência de proposições. E no final... Ele pergunta o resultado. Isso é uma questãozinha de... Argumento. E toda questão de argumento... Qual é o macete, pessoal? Primeiro passo... É considerarmos... Que todas as proposições... São verdadeiras. Proposição A é verdadeira. Proposição B é verdadeira. E proposição C é verdadeira. E a última proposição... Que está aqui embaixo... Ela também tem que ser o quê, pessoal? Verdadeira. Aí vamos lá. Começando aqui a brincadeira. A última proposição... É essa conjunção aqui. João... Não ganha dinheiro... E Fábio... Se emociona. Pessoal... Vamos lá. Qual é o único caso no E... Que dá verdadeiro? É quando tudo... É verdadeiro. Aí vai no efeito dominó. De uma proposição... Eu vou puxando as outras. Na proposição C... Ele fala o seguinte... Se Fábio... Olha aqui... Estou na C... Se Fábio... Toca em orquestra... Então... Ele se emociona. Beleza. Fábio se emociona? Sim. Está aqui embaixo. Isso é verdadeiro. Só que tem um macetezinho, pessoal. Verdadeiro... Só vai para frente... E falso... Só vai para trás. Repete aí na sua casa. Verdadeiro... Só vai para frente... E falso... Só vai para trás. Esse macete... Só é válido... Para o C então. Verdadeiro... Só vai para frente... E falso... Só vai para trás. Então, pessoal... Se a segunda... É verdadeira... No C então... Isso já garante... Que o resultado... É verdadeiro. Independente da primeira... A primeira... Pode ser verdadeira... Ou falsa... Em outras palavras... A primeira parte... Ela é duvidosa... Então, pessoal... Verdadeiro... Não vai para frente... Lembre-se disso... Então... Se a segunda... É verdadeira... Isso já garante... Numa condicional... Que o resultado... Seja verdadeiro... Independente da primeira... Então, a primeira parte... Ela é duvidosa... Ela pode ser verdadeira... Ou... Falsa... Vamos lá... João... Está aqui... Peguei aqui o Fábio... Não é isso? Agora eu vou aqui... João... Não ganha dinheiro... Só que na letra B... Só que na proposição B... Ele fala aqui... O seguinte... Vamos lá... Vou ler a frase toda... Se João toca em orquestra... Então... Ele ganha dinheiro... Opa... João... Não ganha dinheiro... Isso é verdadeiro... João ganha dinheiro... É falso... Aí, pessoal... Qual é o macete? Verdadeiro... Só vai para frente... E falso... Só vai para trás... É o macetezinho da condicional... Então, se a segunda é falsa... A primeira também tem que ser falsa... Para dar verdadeiro... Não pode aparecer V com F... Só você lembrar disso... Mas... Criamos aqui um método... Para otimizar... Falso... Só vai para trás... Então, se a segunda é falsa... A primeira também tem que ser falsa... Aí, vamos lá... A letra A... Vamos analisar a letra A... A proposição A... Perdão... Se... João... Não sabe... Teoria musical... Então... Ele não toca... Em orquestra... João... Toca em orquestra... Isso é falso... João... Não toca em orquestra... É o contrário... Verdadeiro... Opa... Qual é o macete? Quem lembra? Coloca aí no bate-papo... Vamos lá... Vou diminuir aqui o A... Esquentou um pouquinho... Vamos lá, pessoal... Verdadeiro... Só vai para frente... Verdadeiro... Não vai para trás... Então... Se a segunda parte é verdadeira... Isso já garante que o resultado é verdadeiro... Não sei então... Então, a primeira parte... Ela é duvidosa... Tanto faz... Pode ser verdadeira ou... Falsa... Então, pessoal... Está aí... A estrutura lógica... Do meu argumento... Agora, vamos lá... Vamos encontrar aqui... A opção correta... João... Toca em orquestra... Ó... João... Toca em orquestra... Isso é... Falso... João... Não toca em orquestra... Vai ser o quê, pessoal? Verdadeiro... Então, com certeza... O gabarito... É a letra A... Vamos analisar as outras... Vamos lá... Fábio... Não sabe teoria... Musical... Pessoal... Em nenhum momento... Foi relacionado... Né... O nome do Fábio... Com a teoria musical... Então, isso aqui... Extrapolou o texto... Então... Está fora... Não vou nem olhar isso daqui... Se extrapolar as informações do texto... Você já pode cortar... João... Não sabe teoria musical... Isso é duvidoso... Está aqui... João... Não sabe... Teoria musical... Isso é duvidoso... Então... Isso é duvidoso... Está fora... Fábio... Toca em orquestra... Isso aqui também é... Duvidoso... Está aqui... Isso é duvidoso... João... Não se emociona... Pessoal... Extrapolou... Por quê? A palavra emociona... Ela está relacionada ao Fábio... Não ao João... Então... Extrapolou o texto... Está fora... Então... Realmente... A única verdadeira... É a letra... A... Legal... Beleza... Então... Simbora... Para a próxima questãozinha... Próxima questãozinha... Pessoal... Eu acredito muito... Numa questão dessa... Questãozinha de predicados... Proposições categóricas... Teoria dos predicados... Vamos lá... E é uma questão bem tranquila... Se você sabe o macete... Essa questão... Ela fica bem tranquila... Vamos lá... Vou te passar aqui a visão... Considere a seguinte afirmativa... Vamos lá... Ser analista de sistemas... É condição necessária... Porém... Não suficiente... Para ser engenheiro de software... Então... A palavra não suficiente... Ela pode ser até descartada... A ideia é a seguinte... Ser analista de sistema... É condição necessária... Para ser engenheiro de software... Aí ele fala o seguinte... Considere os predicados... AX... E EX... Que representam... Respectivamente que... X é analista de sistemas... E que X... É engenheiro de software... Uma representação... Coerente... Da afirmativa acima... Em lógica de primeira ordem é... Então pessoal... Está aí... Isso tudo... Com certeza quem é nosso aluno já sabe... Foi explicado lá... No nosso curso teórico... Então vamos lá... As palavras... As expressões... Necessárias o suficiente... Elas podem representar... Uma proposição condicional... Então existe... Uma reescritura... Da condicional... Da condicional... Que eu posso utilizar essas expressões... Mas eu posso utilizar de qualquer maneira... Não... Aí tem uma regrinha... Então... Se P... Então Q... Aí eu poderia reescrever essa frase... Da seguinte forma... Essa proposição... O P... É... Suficiente... Para o Q... E o Q... É... Necessário... Para o P... Então pessoal... A condicional... Ela pode... Ser reescrita... Utilizando essas expressões... Suficiente... E necessário... Mas para utilizar essas expressões... Tem que ser nessa ordem... Tem que ser nessa ordem... A primeira... A primeira... É... Suficiente... Para a segunda... Quando eu falo a primeira... É o P... A primeira... É... Suficiente... Para a segunda... E a segunda... Que é o Q... É... Necessária... Para a primeira... Tem que ser nessa ordem... Olhando aqui... Pessoal... Ele usou... A expressão necessária... Então... Qual é a conclusão lógica... Que nós... Chegamos... Que a frase... Está invertida... Né... A analista de sistema... Faz o papel do Q... E o engenheiro de software... Faz o papel do P... Olha lá... O Q... É... Necessário... Para o P... Colocando na ordem direta... Né... Ficaria o contrário... Né... Se o cara... É engenheiro de software... Então... Ele é... Analista... De sistemas... Então... Pessoal... Trocando aqui... A letra P... E a letra Q... Pelas respectivas... Representações... Olha... Qual é... Qual é... A representação... De analista de sistemas... Está aqui... É o AX... Então... O Q... É o AX... E... Engenheiro de software... É o EX... Então... O P... Está fazendo o papel... Do EX... Então... Se eu coloco essa frase... Na ordem direta... Ficaria... EX... Seta... AX... Né... Seria o contrário... Porque ele usou... A expressão... Necessária... E quando ele usa... A expressão... Necessária... A frase... Está... Invertida... Colocando a frase... Na ordem direta... Seria... Essa... Representação... Aqui... Olhando lá... As opções... Pessoal... O nosso gabarito... Seria a letra... E... Beleza... EX... Seta... AX... E essa foi a nossa... Última... Questãozinha... Marcão... Não acredito... Pelo amor de Deus... Minha prova... Está chegando... É isso aí... Pessoal... Fizemos aí... O nosso... Melhor... Demos... O nosso... Melhor... Foram vários aulões... Né... Oferecemos aí... Esse curso... Também... Para vocês... O link... Está aqui... Na descrição... Do vídeo... Bastante... Alunos aí... Compraram... O nosso curso teórico... Com certeza... Peço a todos aí... Que mantenham a calma... Na hora da prova... Falta muito pouco... Para a gente chegar lá... No nosso objetivo... Já... Comece a mentalizar isso... Feche os olhos... E já pense aí... Que está chegando... Aquela cartinha lá... Né... Do governo... Do estado... De... De Santa Catarina... Aí... Já está chegando... Aquela cartinha... Convocando vocês... Né... Para os exames... Para... Enfim... Para você tomar posse... Exame não... Que exame... Já estou pensando... Na sua posse lá... Você pegando a sua farda... Já estando lá no quartel... Fazendo a sua adaptação... Pensamentos positivos... Que vai dar tudo certo... Né... É tudo nosso... E eu tenho certeza... Que se você fez por onde... Cara... É só você manter a calma... Uma dica... Uma sugestão... Que eu passo sempre... Para os meus alunos... Comece a prova... Pela matéria... Pela disciplina... Que você tem... Maior afinidade... Ah Marcão... Eu tenho mais afinidade... Com português... Então cara... Comece aí... Com português... Tá legal... Se você tem dificuldades... Extremas... Com raciocínio lógico... Não comece a prova... Pelo raciocínio lógico... Comece a prova... Sempre pelas disciplinas... Que você tem mais afinidade... Legal... Então pessoal... Vamos lá... A nossa mensagem... Olha que legal... Olha que mensagem bacana aí... Para vocês... A determinação de hoje... É o sucesso... De amanhã... Eu tenho certeza... Que você vai arrebentar... Na sua prova... Porque a determinação de hoje... É o sucesso... De amanhã... Legal... Desejo a todos aí... De coração... Uma boa prova... Tá chegando... Esse é o nosso último aulão... Né... E cara... Fizemos aí de coração... Vários... Né... Vários aulões... Dicas... Né... Oferecemos também o curso... Fizemos aí o nosso papel... Então cara... Cabeça de gelo... E domingão... Vai ser o grande dia... Já estou esperando aí... O seu depoimento... Lá no site... Beleza... Um forte abraço... Fiquem com Deus... E matemática... Ok pessoal... Para passar... Valeu... Abraço...